Agora, eu tô com um esqueminha aqui hoje, hein? Ah, é? Ô, Tejada, vê se você consegue puxar a imagem aí do celular aqui pra eu mostrar. Aí, já pegou lá. Deixa eu flipar aqui, ó. Ó, como prometido ontem, pode mostrar aí, ó, Tejada. Ó lá. Eu tô aqui, ó, com o menino... Eita! Ó lá, tô com o menino ProArte aqui. Comentário. Beleza, vocês estão vendo aí, ó. Uns baita, uns reflexos. Ele tá dando umas engasgadas aqui hoje, hein? E ele tá rodando, ó lá, no Steam Deck. Nossa! Aí, hoje, hoje tá rolando. Meu pai amado. Tá rolando, ele tá no Linux, né, do Steam Deck. Eu tô puxando aqui, ó, pelo Steam Deck, tem um hubzinho aqui. E aí, aqui eu tenho uma porta USB e uma HDMI, né? A USB vai pro monitor pra passar o touch e a HDMI passa o sinal de vídeo. E aí, o Steam Deck tá rodando o Linux aqui, né? A interface nativa desktop. Eu tô com o mouse aqui, ó. Posso mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó lá. Steam Deck User. O usuário é genérico. Mas tá aí. Eu tô fazendo o primeiro teste. Então, tá funcionando muito bem. Inclusive, eu posso minimizar aqui o Firefox. Eu sou noob do Linux. O Tejada me ajudou a instalar um teclado virtual. Só que o touch, quando eu tô usando duas telas, ele não funciona muito bem, ó. Deixa eu achar aqui o mouse, ó. Olha lá, ó. É, tá fora de depressão. Ele não tá centralizado. Na hora que ele tá no canto, ele chega junto. Se eu tiver na extrema direita, ele chega junto. Se ficar só essa tela, desativar aquela no menu, aí ele funciona 100%. Beleza. Mas eu quero ter o retorno da live aqui, né, nessa tela. Então, é isso. Mas tá rolando. Então, tô usando o Steam Deck aqui pra trabalhar. Ele tá, inclusive, fora da tomada. Quero ver quanto a bateria vai durar. A bateria está em... Ó. Battery. 72%. Ele tá me dando 3 horas de duração aqui. Então, vamos lá.